bom dia meus amigos véi e rapaz eu acho que já tá já fazendo é aniversário que nós não faz mais vídeo mas é isso mesmo é o trabalho eu tenho feito assim alguns trabalhos aqui no sítio e assim alguns trabalhos cansativos que não dá pra gente tá naquela disposição assim de fazer vídeo e compartilhar com vocês mas pouco a pouco eu vou estar mostrando aí tanto lá nos stories no instagram quanto nos vídeos aqui para o youtube o qual tenho muito carinho por cada um de vocês e os tenho como os tenho como amigo eu tenho uma satisfação enorme em fazer o que faço eu sempre falo nos meus vídeos que não faço porque quero tipo mídia ou ou quero vender um produto enfim eu faço porque tenho essa disposição no meu coração e muita satisfação em dividir os momentos que eu tô vivendo aqui com essa nova vida né para quem acompanha aí o canal sabe que eu não não nasci me criei aqui nesse lugar eu estou aqui há apenas três anos trabalhando no sítio mas tem uma satisfação imensa né mas o vídeo de hoje que eu quero falar com vocês é sobre se morar no sítio é viável se você viver no sítio em alguns lugares é na roça em outros lugares na fazenda mas aqui no meu caso eu eu vejo como sítio né não é uma fazenda enorme grande tal né mas é um sítio então se é viável se é bom se dá para viver no sítio tá a gente vai falar alguma coisa assim sobre sobre esses detalhes tá certo e eu espero que possa contribuir eu vejo também que na internet tem alguns conteúdos assim falando sobre sobre como viver no sítio é mas enfim eu eu creio que quanto mais informação você tem é mais você pode adquirir experiência né e conhecimento eu pelo menos sou assim quando eu busco uma informação eu não fico preso apenas aquela quando eu vejo outra pessoa falando de um assunto que me interessa ou aquele mesmo que eu já ouvi aí eu mais ainda vou atrás porque ou reafirma o que eu já sei ou é a um novo detalhe a um um ponto que pode ajudar não é isso mas antes de falar se é viável morar no sítio minha galera é show é né nós aí nós vamos dizer assim e primeiramente pessoal sem a essa parada de de religião tipo olha a religião a ou b tá é de forma nenhuma meu intuito não é assim a parte de religião tá eu louvo a deus e engrandeço a deus porque eu sinto dia a dia no meu no meu assim no meu dia a dia aqui eu vejo a grandeza de deus em todas as coisas e é por isso que eu agradeço vamos fazer uma breve oração seu meu deus gracioso pai digno de toda da honra e de toda glória ó senhor tu és digno senhor e eu te agradeço por estar aqui falando para todas essas pessoas o quanto tu és grande o quanto tu és maravilhoso e o quanto eu e o senhor mais ainda sabe o quanto o senhor é bondoso por permitir eu estar aqui muito obrigado meu deus e eu sei também que é você aí do outro lado viu também tem uma história para contar e com certeza é um privilégio você tá vivo e você tá com saúde não é isso então louvado seja deus e tamo junto vambora aqui bora bora meu filho e toca a boiada cumpade e aí é o seguinte o gado tá ali atrás né ao fundo tem um lote aqui é um lote que tá com um touro cimental e eu tenho um lote que tá com os outros dois touro nelore lá em cima no outro pasto para quem acompanha aí né sabe eu tenho três touros é tudo pior tudo registrado para poder dar uma genética melhor né e cada touro aí tá na média de 30 35 vaca de média né porque muita vaca também não alcança mas nós não temos aqui para falar de touro meu cumpade eu disse aí que ia falar era de se é viável morar no sítio e agora vem falar de touro então bora falar de sítio mas ó é quero dizer para você que eu na minha opinião eu acho que seja viável morar no sítio sabe há algumas situações que são ilusórias tá pessoal a realidade é assim não pense que no sítio você vai vir é e não vai ter trabalho se tem uma coisa que no sítio tem é trabalho tá então o trabalho nunca acaba aqui é igual coceira de macaco meu filho não acaba de jeito nenhum é incrível mas se bem que uma coceirinha até que é bom né a gente ficar assim com as unhas coçando pessoal também quero dizer é que assim eu dou risada e brinco assim e tal e tem essas esses meios de falar mas é como se eu tivesse é com vocês aqui na minha frente eu falando sabe então é uma satisfação tá esse fato mas vamos lá primeiro a primeira coisa que é fundamental no sítio assim que é muito bom é a tranquilidade pessoal olha assim de todo meu coração né eu tô aqui ó eu cheguei tem uns 40 minutos mais ou menos aqui e é uma calmaria sabe eu engrandeço a deus e agradeço é porque eu ouço os pássaros cantar e cada hora canta um depois canta outro é uma orquestra assim incrível que deus deixou a na natureza né então a a tranquilidade a paz é algo que só você vivendo vivendo para para você ter uma ideia tá certo porque eu falar aqui é vai apenas te dar uma base mas a real real é se um dia tipo você pudesse vir para aqui para onde eu tô um exemplo né e passar aí tipo uma semana porque quando você passa de um dia para o outro a sua cabeça às vezes tá agitada ao ponto de de você nem nem perceber os pássaros é cantando né então a aqui tem várias espécies de pássaros os macacos passam ali aqui também a gente vê pertinho aqui esses dias eu tava mexendo numa cocheira ali embaixo e tinha aqueles porcão né do do mato aqueles bicho brabo e violento aqueles bichos e eles batem os dentes é muito engraçado sabe eles andam em bandos enormes de de 100 eu mesmo vi um bando ali que não dá nem para contar mas é muito sabe então são coisas assim maravilhosas é macaco bugio eu olhei na beira do rio e de repente vi um bugiozão lá e tal e ele até parou tipo para mim tirar uma foto nesse momento eu tava sem o celular mas coisa mais linda ele é vermelho grandão assim e faz um barulho muito engraçado eu só não vou fazer aqui porque eu acho que vai ser estranho e se o macaco escutar essa história ele vai ficar com raiva de Deus eu não sei me dar macaco não riu mas enfim passando da tranquilidade eu tô falando assim desses detalhes dos pássaros dos macacos dos porcão e tal é para vocês terem uma ideia é do que a gente vê né aqui é outra coisa além da da tranquilidade é a violência que aqui graças a deus pelo menos aqui na região de rondônia né de alta floresta do oeste aqui nós estamos aqui é a violência ainda é bem tranquila aqui graças a deus aqui em casa eu eu tenho a casa e ninguém nunca mexeu as coisas né nunca mexeu graças a deus tem essa tranquilidade muito grande diferentemente da cidade né a cidade eu tô tá muito calor aqui tá pessoal eu tô suando aqui ó meu bigode tá suando eu cortei o cabelinho né papai ó cabelo encortado mas a barba tá grande tem que tirar esse monte de cabelo e é uma barba cheia ó o barba cheia cheia de faia ó tu é doido vai embora rios fala do que interessa porque o povo quer saber tua barba não mas é isso aí sim aí assim a tranquilidade a segurança isso é muito bom né é fundamental eu durmo aqui de janela aberta durmo de porta aberta e graças a deus é muito importante isso acordo de manhã com os pássaros cantando né então isso é magnífico aí você fala pô jus mas para morar no sítio cara precisa de ganhar dinheiro porque senão né compadre como é que o cara paga as contas real verdade isso é uma realidade grande né no sítio hoje pessoal tem várias maneiras de se ganhar dinheiro é uma delas é assim no meu ponto de vista é o gado né eu tenho várias outras coisas que você pode fazer mas no meu caso aqui é o gado a o gado hoje para você ver no sítio de quantas vacas eu preciso para viver no sítio para mim me manter no sítio é meu amigo se você tiver um gado de leite por exemplo você só precisa 10 vaca de leite 10 vaca em lactação aí tirando aí a média de 6 a 8 a 10 litros de leite e você vendendo isso por um real e você tendo aí é 8 a 10 vacas né a já vai dar um número aí de vamos dizer que uns 80 reais você tirando aí uma média de 8 litros ou 70 reais por dia ágios mas é muito pouco 70 reais eu concordo realmente só que tem um detalhe além do leite que você vende a um real se vender na rua dois reais tá tem um amigo meu mesmo aqui que ele tira a média de uns 40 litros e ele entrega a dois reais então já tá muda totalmente um real é você entregando naqueles resfriador né que vai pro lado de cima um e dez a média de um e dez aí mas para isso você para você ter oito vaca você tem que ter sempre o dobro né é oito em lactação ou seja da lei né que tem reto não sabe que lactação eu mesmo fui saber o cara lactação esses tempos de bombe lactação né lá na minha região é você tirando o leite né e enfim então é um um ponto não é isso ah mas isso é caro e tal é assim pessoal é tudo requer um investimento né tudo requer um investimento você também pode ter uma chacrinha pequena um exemplo de dois alqueires três alqueires é e tem um café o café também é muito rentável apesar que esse ano não tá com preço muito bom mas mesmo assim dá para sobreviver hoje a gente com esses café que tem aí é o café clone né que são os cafés melhorados é dá para se colher aí 300 saca vamos colocar 250 pessoal colhe 250 a 300 até mais de café por ano então se você tiver dois alqueires né porque aí tira o espaço de casa tira o espaço às vezes numa represa que você quer fazer para criar um peixe que é outra fonte de renda incrível pessoal maravilhosa né é o peixe então é o café aí você tirando aí um exemplo vamos dizer 400 saca de café por ano é tudo dá despesa tá o café também tem uma despesa você tem a despesa para para colher é a despesa de adubo é de 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 desbrota né de tudo de veneno né não vai tirar aquele dinheiro ali líquido né mas vamos dizer é 400 saca de café em dois alqueires você tira você tranquilo até o café aquele café mais antigo as pessoas tiram se cuidar direitinho então fazendo isso vezes vamos ganhar 250 reais que eu creio que tá 240 260 oscila um pouco 400 saca 250 vai dar sem conto né vamos dizer assim você tira metade disso é custo ou mais um pouco mas sobra aí uns 30 40 mil para você eu tô 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 assim exagerando na despesa tá então a isso dá para se viver por ano aí você fala assim pô mas é podia ganhar um pouco mais ou isso ou aquilo mas meu amigo você mora na cidade aí você vai paga um aluguel aí você vai pagar energia cara rapaz você não sai na porta de casa se não for eu tô gastando meu amigo e no sítio você pode criar uma galinha no sítio você tem um ovo que eu tenho aqui eu não compro ovo graças a deus lá em casa aqui no sítio lá na rua a gente com uma média de seis a oito o ovo por dia é de manhã com cuscuz que vocês sabem que o nego rei aqui sempre diz que é sarense aí gosta de um cuscuz e o ovo velho meu filho corta no doze riu e é bicho rei que dá sustança meu filho riu dá tudo tanto no caba fica potência mesmo e o cuscuz cês sabe né compadre aí o negócio é forte não é aquele pãozinho rei com manteiga na chapa não nego é uma comida que tem sustança compadre o caba come de manhã e pode tocar o serviço então tudo isso você economiza é a própria galinha que você pode matar e pode consumir pode vender né é um pouco que você pode criar eu não tenho porco aqui na nossa propriedade né de todas essas coisas que eu tô falando do porco eu só tenho a galinha o peixe também que tem uma rentabilidade muito boa e você cria o peixe é um espaço pequeno de água não precisa um espaço grande para você criar dez vaca você precisa de três alqueires de terra formada né e para você ter esse rendimento do peixe em espaço de terra em meio ao que ele não vai estar não vai isso em meio ao que ele sobrando terra você vai ter quase que a mesma rentabilidade então olha o café o peixe e o gado são coisas no sítio o porco a galinha né que assim você pode ter uma renda porque aí você pode ter um pé de mandioca agora mesmo esses dias pessoal eu colhi mais ou menos uns uns 40 quilos de acerola pessoal eu eu não consegui colher mais porque eu vinha num dia quando era no outro acerola tinha caído já e eu aproveitava que ela estava em cima e tal e eu colhi uns 30 40 quilos daqui a pouco tá chegando a manga a gente colhe a manga e guarda armazena então além de ser saudável você ter coisas saudáveis na sua casa né para você consumir sem veneno sem agrotóxico né a você não vai gastar com nem isso né essa acerola nós guardamos no freezer né tá congelada e ela dá duas safras antes do forte das águas aqui acerola porque depois ela começa a dar bicho os bisorinhos e tal aí eu não passo veneno não passo nem a pau porque eu não vou consumir um negócio com veneno eu prefiro não ter eu colho aquelas primeiras eu guardo e aí as outras que apodrecem eu deixo para lá eu já não colho mais mas passar veneno eu não passo não laranja mesmo rapaz eu tenho dois pés de laranja aqui e ontem não ontem eu fiquei na rua não vim para cá antes de ontem nós viemos para cá eu fiz um serviço ali depois vou mostrar ali um serviço que eu fiz também é e nós levamos dois saco de laranja pessoal eu acredito que não tinha umas 100 umas 200 sei lá é um monte um monte sabe deu trabalho assim para mim levar os dois sacos pegando um do lado do outro de tanto que tinha assim bastante graças a Deus então aí você pode plantar mandioca você pode plantar uma batata enfim é muita coisa que se pode ter como como renda e ao mesmo tempo como uma fonte alimentícia é um coco aqui tem um pé de coco ali ele tem outro e assim sobra graças a Deus sobra sabe então eu acho é viável morar no sítio e eu vou estar falando mais sobre como morar no sítio que morar no sítio falar mais sobre o peixe falar mais sobre o café e não só de gado que a minha área que é o que eu mexo é de bezerro né que eu eu vivo de bezerro vendo os bezerros machos vendo as bezerras fêmeas para poder pagar minhas despesas é comprar sal remédio para dar para o gado que eu reinvisto sabe então eu vou estar dividindo essas coisas com vocês aí com o passar do tempo aí tá com os dias se Deus quiser eu vou ver se entre essa semana e a outra eu faço mais um vídeo aí para a gente compartilhar tá essa semana eu tenho um gado para tirar ali os bezerros para entregar para o cara e eu vou ver se eu faço um vídeo lá no curral também é que é meio agitado se mexer com gado é estressante e tal porque é assim é brutão pessoal para vocês que mexem sabem e para quem não mexe é bruto tá então me perdoem aí também eu não tenho lido os comentários pessoal me perdoem na moral mas é porque o tempo tá corrido eu tô jogando um calcário eu tô reformando os pastos aqui fiz algumas cercas e aí o meu tempo não tá sobrando para mim só passar ali e tal e e não dá uma atenção cara eu eu fico assim eu me cobro sobre isso sabe mas vocês me desculpem e um abraço aí para todo mundo tá eu lembro assim de mais alguns assim que estão na minha novamente né que são alguns amigos mais próximos meus mas eu quero mandar um abraço para o pessoal lá do nordeste se isso dificuloso é daí no rio de janeiro busco cara também show de bola é tem um amigo aí como é o nome lá na esmeralda recente de agosto ou recente de agosto o rei diferente caba rei show caba rei bom aquele povo todo lá da engazeira tico de amaro se escutado o nego é diferente ali é show viu nego e é nós nós estamos juntos um abraço para todo mundo aí e logo eu vou estar vendo os comentários aí vocês deixam aí a cidade onde vocês são e o nome que ainda vamos estar mandando um abraço aí o meu objetivo não é tipo tá propagando essas coisas pra pra visibilidade não é pra gente interagir mesmo pessoal valeu então o tião o tião rei tchau um abraço pra tu neguei minha casa tá aqui de portas abertas do dia que você quiser vir pra cá passar um dia uma semana nós estamos prontos aqui meu cupadinho tem lugar onde as marredas aqui nego rei viu tem um homem também especial eu acredito que esse vídeo não vai chegar até ele até porque ele já é um senhor e tal e não tem muita acessibilidade a essas paradas aí de o youtube e tal né mas é seu assis tem um mora lá em juazeiro do norte lá no bairro é como é o nome novo juazeiro mora mesmo na esquina da praça essa não é um homem que mora no meu coração seu assis mariana filha dele cuida dele o israel é o genro dele vai um pessoal de ouro tá davi pastor daniel cara de ouro jonas jonas é lá da toyota acaba melhor que tem dentro de juazeiro pra mexer em toyota chama-se jonas viu mas é isso aí talvez não cheguem a ele mas vocês estão ouvindo e vendo o que eu tô falando de todo meu coração a satisfação que eu tenho por essas pessoas e por você também que tá aí ouvindo esse vídeo aí e vendo o gil seu rei aqui nego viu tá bom então dá um likezinho aí se inscreve no canal manda pros amigos tá certo e vai lá no estragão também não estragão não é instagram é que aí nós conversa né tamo junto galera é show nós aqui bora bora papai arranca tampa nego e manda boi e aí e aí e aí